Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nono episódio da gameplay de Geopolitical Simulator 4. Eu vou iniciar esse episódio gerindo o Digiboot. Temos aqui uma ocupação que eu vou enviar a polícia e o exército para dispersar essa ocupação. Vou recrutar aqui mais mil agentes para atuar no território nacional para reforçar o nosso serviço secreto. Eu vou enviar esses agentes que eu já tenho para se infiltrarem nessas organizações terroristas. Vou reformar aqui essas casas que são 78 para zerar as casas em péssimo estado e eu vou reconstruir mais duas mil moradias com o objetivo de no futuro atingir 20 mil moradias. E agora a gente vai administrar a Somália. Eu vou enviar algumas tropas da Somália para atacar alguns acampamentos militares no Digiboot para a gente ter um motivo para depois invadir a Somália. Isso porque eu vou fazer aqui uma manobra ousada para passar todas as reformas de impostos para igualar os impostos na Somália e no Digiboot. E isso vai derrubar o presidente da Somália, que é o nosso atual fantoche. E por isso eu vou precisar invadir a Somália. Como eu falei, a ideia é igualar os impostos da Somália e do Digiboot igual eu fiz na colônia. Eu vou só passar aqui rapidamente por cada imposto para a gente não perder muito tempo e vocês vão vendo os impostos que eu vou aumentar. Alguns impostos não vai ser possível eu aumentar de uma vez e por isso vão ficar para uma próxima rodada. Mas a maioria eu vou conseguir aumentar já nessa reforma. Na verdade, só vai ficar de fora o imposto corporativo que eu só posso aumentar 14%. Essa reforma vai aumentar a nossa arrecadação e consequentemente isso vai aumentar o nosso superávit fiscal e isso vai acelerar a quitação da dívida pública. Um ponto negativo é que essa reforma vai reduzir o nosso crescimento e isso vai atrasar um pouco a geração de emprego e o desemprego da Somália está um pouco alto. Com o crescimento menor também vai ser mais fácil de controlar a inflação que também está um pouco alta. Temos aqui esse pedido de renúncia que eu vou recusar, obviamente. Eu vou redirecionar aqui nossos comandos para aproveitar para atacar outros acampamentos do Digiboot já que eu não consigo tirar esses acampamentos com o Digiboot. Temos aqui uma série de protestos que eu nem vou conter porque a gente vai perder o governo da Somália. Agora vou selecionar nossas tropas do Digiboot para atacarem a Somália e elas vão chegar bem rápido a capital da Somália porque elas já estão posicionadas perto da capital. Começou a passar aqui nossas leis para me tornar mais mais popular o Digiboot e a gente já conseguiu chegar na capital da Somália. As tropas estão descendo aqui próximo ao Palácio Presidencial. Vou selecionar as tropas para a gente cercar o bunker e tomar a Somália rapidamente. Passou aqui a lei de pensão no Digiboot e eu voltei a ficar 100% popular. Isso é importante para a manutenção do governo no Digiboot e também porque a guerra vai tornar a gente menos popular. Temos aqui uma ocupação no Digiboot e eu vou enviar novamente a polícia e o exército para a gente dispersar rapidamente essa ocupação. Eu estou esperando a Somália se render, o que deve acontecer dentro de alguns dias. A Somália se rendeu e agora é só esperar um mês ou 20 dias para a gente colocar o fantoche novo na Somália. Está aqui o anúncio da rendição da Somália. E agora o anúncio do presidente do Digiboot na TV sobre a rendição da Somália. A guerra com a Somália não custou nada, o que é é muito bacana e ela teve poucas vítimas, o que vai ajudar a gente a não perder popularidade. Nossa inflação segue caindo, o que é importante, a gente está se aproximando de 4%. Temos aqui uma nova ocupação no Digiboot e eu vou enviar novamente a polícia e o exército para conter isso rápido. já é a terceira e está preocupando um pouco para o futuro. Tomamos o poder na Somália, a ocupação foi dispersada rapidamente e temos aqui o início da campanha para as eleições legislativas. Nosso partido tem 99% das intenções de voto e por isso eu nem vou tentar aumentar nosso fundo partidário para a campanha. Nosso crescimento está em 8,40 e isso preocupa um pouco porque vai acelerar a nossa inflação, que é algo que eu não quero, eu quero manter a inflação em 4%. Nossa rede de espionagem Israel está avançando, eu vou aceitar esse avanço. Temos aqui uma descoberta em relação à criação da comunicação robótica que eu vou aceitar patentear. Tivemos 38 agentes da Somália no Digiboot que foram assassinados, o que não é bom porque esses agentes eu estava utilizando para acabar com os grupos terroristas, mas tranquilo, depois eu recruto mais. Eu vou construir uma estrada principal ligando essas duas cidades aqui. vai ser a segunda vez que eu construo estradas principais e vai ficar pronto em 7 meses. Vou construir aqui também um novo centro multidisciplinar nessa região aqui para a gente aumentar no futuro a quantidade de pesquisadores. Iniciou a construção da nossa estrada e temos aqui a solicitação de reunião com o primeiro ministro da Albânia que eu vou aceitar. Vou investir um pouco em segurança cibernética com o trabalho da polícia. Vou investir um pouquinho em educação. Vou construir duas escolas de ensino secundário que estão em falta. As eleições legislativas vão ser em breve. Temos aqui essa ocupação que é um bug do jogo. Não faz o menor sentido. Temos agora os resultados das eleições no parlamento. Tivemos 100% dos votos para essa eleição da Coreia do Norte. Agora eu vou tornar novamente a Somália nossa colônia. Assumimos aqui o governo da Somália. Vou ter que recrutar alguns militares para me manter no governo. Já aqui estamos com 0% de popularidade. Vou aumentar nosso investimento no serviço secreto para garantir que ninguém vai matar nosso presidente. E agora eu vou elevar alguns impostos para me tornar popular e para não tomar um golpe na Somália. Aumentar os impostos não foi o suficiente e por isso vou construir um pouco de infraestrutura de internet para ver se eu consigo ficar popular e evitar um golpe. Depois de fazer várias coisas eu consegui voltar a ficar popular. Isso vai ser suficiente para a gente se manter no poder na Somália pelo menos por enquanto. Vou ter que repor aqui os agentes que foram mortos pelo serviço secreto de Djibouti. E esse grupo terrorista voltou a atuar na Somália nesse mês que a gente não estava no governo. Vou tentar aqui uma infiltração. Temos aqui a notícia que a gente pode tentar desmantelar uma rede no Djibouti. O crescimento reduziu, porém a nossa arrecadação aumentou bastante como previsto. Passou essa lei que aumenta o imposto sobre a indústria pornográfica e a gente ficou 100% popular. Temos aqui esse pedido de reunião que eu vou aceitar. A rede terrorista do Djibouti foi parcialmente desmantelada, o que é uma boa notícia, porém a rede não foi extinta. Quem sabe no futuro eu consiga fazer isso. Seria bacana conseguir zerar o terrorismo no Djibouti. Temos a chance de infiltrar alguém no governo da Eritreia e eu vou aceitar. Temos aqui a reunião com esse país e eles querem vender cereal, a gente não tem interesse em comprar cereais. Vou aceitar essa outra reunião aqui. Nosso desemprego está caindo, porém ainda temos 22% de desemprego. O Emirado e os Árabes Unidos querem comprar água e eu não tenho interesse de vender água. Nosso crescimento está em 6,75, está se mantendo meio baixo, o que é bom. E a nossa inflação na Somália está caindo em 16% ao ano. Tivemos um excelente excesso aqui que vai ajudar a pagar a dívida pública. Já conseguimos reduzir bastante a dívida pública da Somália. Tivemos um ótimo superávit no Djibouti, o que não é novidade. A gente tem 23 milhões de superávit. E eu vou aceitar aqui essa outra reunião. Infelizmente, nossa rede de espionagem na Eritreia não teve sucesso. Nós temos aqui a reunião com o Montenegro e estão tentando vender bauxita para a gente, porém a gente não tem interesse em comprar esse item por enquanto. O crescimento no Djibouti está em 8,09 e a expectativa de crescimento na Somália segue crescendo. A inflação na Somália está em 15,85 e o desemprego está em 20,92. Os dois vêm caindo. Eu vou ampliar a pensão mínima na Somália para 10 dólares, para a gente acabar com a miséria no país. Temos aqui uma manifestação, porém nada muito preocupante. Eu vou mandar a polícia intervir só para questão de segurança. Eu também vou ampliar nossas verbas do serviço secreto para no futuro a gente igualar ao do Djibouti antes que eu anexe a Somália. Eu também vou aumentar a verba de segurança para o chefe do estado para o máximo. Eu vou cortar gastos na polícia política. Eu vou recrutar aqui alguns soldados porque a gente precisa do apoio dos militares para se manter no poder na Somália. Precisamos investir um pouco em educação no Djibouti. Eu vou aumentar o orçamento para equipamentos e materiais escolares que foi pedido pelo ministro da educação. Tem aqui a inauguração desse campus que obviamente eu vou. Eu vou tentar a infiltração nesses grupos terroristas do Djibouti. Nossos agentes sempre acabam mortos. Estou colocando aqui esses suspeitos sobre vigilância para ver se eu consigo desmantelar algum grupo terrorista. Estamos tendo muitos protestos e greves na Somália depois da reforma de aumento de impostos. A nossa lei de pensão passou na Somália e isso deve trazer um alívio nas tensões sociais da Somália. Talvez eu consiga reduzir as greves. Vou aumentar os salários nas forças armadas para garantir que eu vou me manter no governo. Como eu estou aumentando os gastos da Somália, eu estou um pouco preocupado com a velocidade que a gente vai pagar a nossa dívida pública. Eu espero pagar a dívida pública até o final desse ano aqui, ou seja, no próximo vídeo. E seguem aqui as manifestações contra o governo na Somália. A gente está enfrentando bastante problemas em relação a isso. Temos aqui uma informação que alguns países financiam o terrorismo na Somália. Eu tenho que checar se temos provas para levar isso para a ONU para denunciar esses países. Tivemos aqui um atentado terrorista na Somália. E eu vou lá dar uma olhada se a gente tem provas para denunciar esses países na ONU. Aparentemente nós não temos provas de que esses países financiam o terrorismo. Vou voltar aqui. Talvez eu esteja na aba errada e por isso não está aparecendo se temos prova ou não. Realmente eu estava na aba errada. Agora estou na aba certa e temos provas de que eles financiam o terrorismo. Eu vou levar esse caso para a ONU. Eu vou denunciar esses países na ONU para ver se eu consigo, pelo menos, que eles recebam uma sanção e que eles parem de financiar o terrorismo, já que eu não tenho a intenção de atacar esses países. Até porque eles ficam um pouco longe da Somália e do Djibouti. E eu não tenho como anexar eles no curto prazo. Eu, além de denunciar esses países, eu pedi para os nossos agentes espalharem a notícia de que eles estão financiando o terrorismo. A operação para tornar público o financiamento do terrorismo da Costa do Marfim aos grupos terroristas da Somália foi um sucesso. Conseguimos tornar público o financiamento. E está aqui o governador da Somália, na ONU, denunciando a Costa do Marfim. E a ONU vai acatar nossas denúncias porque temos provas e provavelmente vamos ter resolução contra a Costa do Marfim em breve. E eu também vou tornar público aqui o financiamento por parte do Quirguistão. Eu também denunciei o Quirguistão na ONU. E temos aqui a informação, a Macedônia do Norte está financiando também o terrorismo na Somália. E eu vou fazer as mesmas coisas. Vou tornar público esse financiamento. E eu vou na ONU. Tem muitos países aqui que estão financiando o terrorismo na Somália. Infelizmente, eu não posso levar todos eles à ONU porque eu não tenho prova contra todos eles. Mas contra a Macedônia eu tenho. Está um pouco difícil de achar a Macedônia aqui. Vou dar uma passada aqui para ver se eu acho a Macedônia. Achei. E agora a gente vai denunciar a Macedônia. Está aqui nosso governador denunciando a Macedônia. E aparentemente as provas também são suficientes. A resolução contra a Costa do Marfim foi aprovada. E vamos ter um embargo econômico contra a Costa do Marfim. Isso deve abafar o financiamento aos grupos terroristas da Somália. Nosso crescimento no Digiboot continua caindo. E a inflação subiu um pouco. E temos aqui um possível desmantelamento do Jai de Total no Digiboot por parte do Serviço Secreto da Somália. Conseguimos desmantelar parcialmente o Jai de Total. O que já é uma boa notícia. Vou aumentar aqui os agentes do Serviço Secreto na Somália que estão atuando no Digiboot. Para voltar a ser o que era antes do Serviço Secreto do Digiboot eliminar os agentes da Somália. Vou tentar uma nova infiltração nesse grupo terrorista aqui. E aparentemente a situação tanto com esse grupo terrorista e também com o Jai de Total está bem controlada. A gente está conseguindo gradualmente ir desmantelando essas organizações e tivemos poucos ataques por parte desses terroristas. Eu tenho até a chance de extinguir eles no futuro próximo. Isso é inédito, nunca me aconteceu e eu não sei muito bem o que fazer com essa informação. Eu vou tentar investigar o ministro dos transportes para ver se eu descubro quem está tentando comprar ele para ser espião. Talvez, não sei, de repente isso renda alguma sanção na ONU ou coisa parecida. Eu vou ir no Serviço Secreto e tentar montar uma operação para investigar o ministro dos transportes. Não sei se as chances de eu conseguir isso são altas, mas pelo menos eu vou tentar. Geralmente não é muito fácil para investigar pessoas do próprio país ou que fazem parte do governo. geralmente essas pessoas são atentas. Funcionou, temos aqui uma operação em andamento para investigar o ministro dos transportes. Temos aqui algumas informações iniciais, porém a gente vai ter mais informações no futuro. Eu espero até descobrir quem está por trás dessa espionagem, qual país está tentando destabilizar a Somalia. Temos muitos países que estão financiando o terrorismo. O desemprego segue baixando na Somalia, está em 17%. A inflação está em 14,55%. Temos aqui mais algumas informações, mas ainda é pouco sobre essa investigação. Vou dar uma olhada aqui nos suspeitos de terrorismo na Somalia. Eu tenho que colocar eles sob vigilância para a gente impedir ataques no futuro também na Somalia, como eu também estou fazendo no Digibute e vendando bastante certo. Nós já temos agentes suficientes no Digibute para colocar todos os suspeitos para serem investigados, para ficarem sob vigilância. Até porque eu aumentei bastante a quantidade de agentes em território nacional e por isso aumentou a nossa capacidade de investigação. Tivemos aqui um superávit muito bom na Somalia e a nossa dívida pública da Somalia caiu para 42,93% do PIB, o que é muito bacana a gente estar caminhando para pagar a dívida pública da Somalia. No Digibute também tivemos um excesso de 15 bilhões. A nossa reserva do tesouro do Digibute está em 30 bilhões. A inflação do Digibute parou de acelerar. Eu fiquei até um pouco preocupado de passar de 4%, mas está tranquilo. O crescimento está em 7,73%. Temos aqui uma chance de tentar novamente avançar com a nossa rede de espionagem na Eritrea. Eu vou aceitar e torcer para a gente conseguir alguma informação importante. Bom pessoal, por esse vídeo aqui é só. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.